Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês de motovlog, rapaziada. Mano, tá todo mundo com motão hoje. Mano, tem a Tiger, mano, sensacional. XJ6 Turbo e o Hornetão, Botex, tá lá coronado. Renatão, o rolê vai ser insano, mano. Mano, o bagulho vai ser nervoso, vai ser que a gente não dá um rolê desse jeito. E, mano, vocês estão ligados aqui, quando sai todo mundo de moto, é grau pra cá, é grau pra lá, e bagulho louco pra lá. Mano, velho, hoje nós estamos com o Hornetão, tá zerado o bagulhão, partiu. Thiagão, vai XJ6 Turbo? Vai, 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 empurra, empurra. Vai, 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 tio. Boa, moleque, que doido. Falou, espera aí, espera aí. Rapaziada, bora, 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 que eu não quero ficar pra trás. Mano, bora. Bora, rapaziada, começando mais um vídeo de motovlog pra vocês. Já deixe muito seu like se você gosta desse vídeo. Thiago Reis, então a caixa... XJ6 Turbo? Nervoso, Ati. Ideia. Nervoso, mano. Ah, pega! É esse crash do ar, rapaziada. O bagulho louco, mano. Mano, que motovlog em raiz é esse, mano? Olha isso aqui, mano. Que louco, mano. A moral, velho. Isso aqui que eu chamo de patavlog, rapaziada. Vai, caminhão. Bom trabalho. Madro, minha horse tá com controlo aí, vem. Vai, Renato. Chama no grau. Vem, vem, bonito. Vem. Escapou mais. Vem, Renato. Porra, moleque. Porra, moleque doido. Nervoso, moleque. Meu Deus, amigos. Cadê vocês? Bora. Mano, nervoso, mano. Que motovlogzão, mano. Eu, Renato, Thiago. Nossa, mano. Vem, XJ6. Vem, XJ6. Vem, XJ6. Vem, XJ6 turbo. Forra, XJ6. Eu quero ouvir seu... Seu grito. Seu... Tá... Vem, XJ6. Ope. E aí. Mano. Tem. Carado, bom, nervoso Nossa, mano A nossa equipe é sensacional Mano, é muito louco, mano Rapaziada, tenha amigos Leais Que se divirtam com você, mano Isso é muito legal, mano Isso aí é tudo pra vida De verdade Olha isso, mano Isso é uma loucura Boa, deixa eu Boa, deixa eu Mano, que louco? Você tá louco, mano Que rolê insano Que rolê insano, rapaziada Você tá maluco, mano? Hoje a Hornet vai acabar a embreagem Porque eu não vou parar de cortar de giro O motor vai explodir, meu Deus do céu Mano, que loucura, mano Mano, que loucura E aí E aí E aí E aí E aí Que rolê insano, mano Olha o Rezão Obrigado, mano Você é louco Você tá maluco, mano Que rolê top, de verdade, rapaziada Mano, vamos chegar lá em casa E é isso, mano Que rolê insano Da hora demais Vou pegar Cadê o Thiago? Thiago? Olha o Thiago ali Thiagão Thi, valeu pelo rolê, nego Top demais E o Coronado, mano O Coronado, o primeiro rolê dele Verdade, mano O Coronado tá com a heart do Teco Deixa eu parar aqui pra falar com o Coronado Deixa eu esperar o Coronado O rolê foi insano, mano Coronado, vem Vem, Coronado O bagulho é louco, não é? Primeiro rolê seu? Mano, primeiro rolê aí do Do Coronado, mano Com uma heart Tá com a heart do Teco Valeu, Teco, por ter emprestado pra nós Curtiu, mano Motovlog raiz isso chão, moleque Da hora, né? Mano, é isso aí, rapaziada Mano, bagulho sensacional Carvalho, nervoso Bora Meu Deus do céu Chegamos Mano, que rolê E aí, cavalo? Carvalho Nervoso, nervoso Mano, que rolê insano, rapaziada De verdade mesmo Que rolêzão Bagulho louco Vamos subir lá em casa e falar com a rapaziada Você tá maluco, mano Me deu, me livre Coronado Safado Curtiu? Olha que legal Aí você desliga O pessoal não tem que fazer mais nada Tiago do céu Gostou? Mano, nervoso O que você achou da XJ6 Trubo do Renato? Diferente andar com o bagulho Mano, não dá uma insegurança de andar? Não, eu não gosto Não, mas pode ver Eu andei um pouquinho na frente Você veio atrás Ah, não, eu vim Não, você veio de boa Mas não dá uma insegurancinha? Ah, mano, eu gosto demais É Mano, o bagulho é muito forte Tá maluco bravo Mano, legal você ter gravado um motovlog Faz tempo que eu não fazia, né? E eu falei no vídeo Nós três, mano Eu, o Thiago e o Renato Que é o mais louco As lendas do motovlog Mano, nós fazia tempo que nós pegávamos um O nós três juntos dá um rolezão, né? É verdade, mano Hoje nós foi insano Hoje foi bom Valeu, Thiizão Valeu, mano Eu amo rolezão Você tem que pagar isso aqui que eu tô falando aqui, viu? Ah, não quero Mano, que bagulho da hora E aí, coronado Primeiro role Curtiu? Pô, mais seis anos Ainda até meia te acompanhar Mano, aí veio tocando terror Renato E aí, rapaziada do Gueto Renato, faltou o C No motovlog, raiz Bagulho louco É mesmo, é mesmo É, mano Na moral mesmo E aí, irmão Boa É do céu Foi massa Só a Tiger tá Nova de novo, moleque Eu também É japonês Só na boa? Mano, aí foi intenso Tem que dar mais uma olhinha assim Por isso que eu falei Eu vou passar do Hildo Rastro Dia Daqui Semana que vem Se você puder ir, mano Isso é legal Mano, vai ser top Eu quero CB1000, se eu for De verdade, mano CB1000 Demorou Demorou? Rapaziada do céu Que rolei insano foi esse? Foi nervoso, mano Curti demais Na moral mesmo Fazia tempo que vocês não viram o motovlog assim Até porque Faz tempo que a gente nem saia assim Mano, a gente Andou Raizão mesmo, tá ligado? Eu só peguei a sete aqui no final Pra complementar o meu vídeo Porque, mano A emoção que dá E depois quando você sai da moto Você fica eletrizado, mano Você fica Tá ligado? Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Valeu Se você quer mais motovlog raiz, mano Deixa nos comentários aí Demorou? Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau